Música Esse ano é abandonado, cara. Coeira, buraco, quando chove, lama demais, atoleira. Terminado para fazer esse pedaço que está faltando daqui para Moró. Todos falam é o asfalto da rodovia, que até então só tem Medicilândia. E isso é um projeto longo, ainda é um asfalto não tão bom. Música A rodovia para as Amazônicas é um projeto governamental, né? Na década de 70, com esse processo de ocupação da Amazônia, o governo militar instaurou um processo de abertura de uma grande rodovia. E aqui no Xingu, em Altamira, ela iniciou, né? A gente chama do Pique Altamira 1, Projeto Integrado de Colonização. Vários polos se tornaram município, como Brasil Novo, Medicinândia, Uruará, tornaram municípios, placas, mas não tem a infraestrutura de uma cidade. Música Ficou bastante movimentado, só que foram embora, né? Acabou tudo a barragem. Ainda estão lá algumas pessoas, mas aqui mesmo na vila não tem mais quase ninguém que trabalha lá. Perspectivar, projetar mais de 50 anos na Transamazônica é fortalecer a educação, desde o nível fundamental ao nível superior, né? Investir em ciência e tecnologia para a produção agrícola. Temos que pensar, perspectivar o futuro e o desenvolvimento da região da Transamazônica Xingu, é investir na juventude, é investir nas populações tradicionais, em educação, em cultura, em trabalho. Música 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 E aí